E aí galera do YouTube, tudo bom com vocês? Hoje especificamente é sábado, dia de... Faxina meu povo! E eu como boa amélia que sou, faxino sempre no sábado. Tem dias que com mais disposição e outros com menos disposição, como hoje. Eu decidi filmar pra vocês como que eu faço a faxina de casa. E eu espero que vocês gostem, se inspirem e lindem a casa de vocês direitinho, viu? E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.